Pra esse projeto, você vai precisar basicamente de retalhos de tecido, aqui eu vou usar quadrados de tecido de 5x5 na cor verde. E também de intratelas de papel, essa daqui, olha, é aquela intratela de gola de colarim, sabe? E manga de camisa, e de um lado ela tem uma colinha, tá vendo? E pra te auxiliar nessa montagem, você vai precisar de lápis, aqui eu tô usando esse 2B, uma régua e também de cola temporária em spray. Essa cola é opcional, já que a gente tá usando uma intratela que tem cola. Mas como eu quero pra facilitar e deixar o meu serviço mais preso, eu vou utilizar a cola. Mas se você não tiver, não precisa. Então eu já adiantei aqui, fazendo os quadrados na minha intratela. Eu fiz o quadrado com o lápis e a régua, com a medida de 5x5. Então eu fui marcando assim, olha, no avesso da intratela, tá? No lado que não tem cola. Aqui eu fiz 56 quadrados, porque é o tamanho que eu vou precisar pro próximo projeto da websérie. Então eu já fiz de acordo. Mas você pode fazer isso aqui do tamanho que você achar que fique melhor. Inclusive até com os quadrados maiores. Pode ser com quadradinho de 6, de 7, de 8, de 10. Você vai definir aí. Eu aqui tô usando os quadradinhos de 5x5, porque além de eu ter um pedacinho menor, também são as caixinhas de leite, que às vezes a gente corta, que também pode aproveitar. Então depois que eu fiz a minha marcação no lado avesso da intratela, eu vou virar a minha intratela pro lado direito. Vou pegar a cola em spray, vou sacudir e vou dar uma esprezada aqui. Essa cola, ela deixa um certo, olha, uma certa aderência, tá vendo? E isso vai facilitar e muito na hora da gente posicionar os quadradinhos por aqui. Então aqui não tem uma regra. Eu só escolhi os tons de verde e tô distribuindo aqui. Como aqui eu tenho cola, então ele me ajuda a fixar aqui. Se você não tiver usando a cola, o que você vai ter que fazer? Você vai começar a primeira carreira. Como ele tá com a cola virada pra cima, vai vir com ferro e vai prensando o ferro aqui em cima. Se você for fazer sem cola. Mas com a cola, basta você ir posicionando seus quadradinhos de forma certinha dentro do risco que você fez. Então aqui, olha, eu já tô com toda a minha parte já pronta. Lembrando que se você não usar cola, depois que você fizer isso, você vai passando o ferro em cima. Porque com calor, a cola da intratela, ela é ativada, então acaba colando esse tecido na intratela. Agora eu vou convidar você pra vir pra máquina, porque é lá que a gente vai emendar esses quadrados da maneira mais fácil que você já viu até hoje. Vem costurar comigo. Então eu já tenho a minha parte aqui, a minha intratela, com os meus quadradinhos já posicionados. Agora a gente vai vir e vai dobrando. Lembra da marcação que eu fiz aqui na parte de trás da intratela? Então, olha, a gente vai dobrando na marcação bem certinha. E você vai fazendo costuras. Então, olha só, aqui tem uma dica. Eu tô usando uma máquina de costura industrial. Então, o pé da minha máquina, ela tem meio centímetro, né? Então, a minha costura vai ficar com meio centímetro. Por quê? À medida que você vai entrando com a sua costura pra dentro, o seu quadradinho central vai ficando menor. Então, como eu vou usar meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro, o meu quadrado vai ficar com tamanho de 4 por 4. Porque eu vou comer de um lado meio centímetro de costura, do outro lado meio centímetro de costura. Então, ele vai diminuir. Então, você precisa pensar nisso também. Se você quiser ter quadrados de 5 por 5, e a sua máquina, a sua máquina caseira for com o pé de 0,75 a margem de costura, então, você vai precisar ter quadrados de 6 centímetros e meio. Pra que você possa ter, no final, um quadrado de 5 centímetros, tá bom? E se você quiser manter, à medida que eu tô mantendo, na sua máquina doméstica, se a sua máquina tiver o recurso de recuar a agulha pra um lado e pro outro, você vai puxar a sua agulha toda pro seu lado direito. Ou então, você calcula aqui, mais ou menos, faz um traço aqui, olha, de meio centímetro, e vai costurando, tá bom? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas essas são as riquinhas que eu passo pra você nesse projeto. Então, eu vou fazer essa costura aqui, e eu vou dando sequência nela toda. Olha só, fiz a minha costura aqui, tá vendo? E vou dobrar de novo, ó. Vou dobrando todas na mesma direção nesse momento. E vou, novamente, ó, eu vinco aqui bem na marcação que foi feita de lápis, vou vincando e faço de novo a minha costura. Esse trabalho é muito gostoso de fazer, porque você vai emendando, e você não precisa se preocupar em algo que você queira. Você vai emendando quadradinhos, porque depois pode virar jogo americano, topo de almofada, frente de bolsa, frente de necessaire. Você pode dar várias finalidades pra essa técnica que você faz aqui. Então, se você tem um tempinho no seu ateliê, tem um monte de retalhinho, vai fazendo tirinhas de retalho e vai fazendo isso daqui e deixa separado. Pra uma hora que você precisar, você já tem tudo emendadinho. Então, pelo lado de trás, olha, ele vai ficar assim, tá vendo? E pelo lado da frente, olha aqui, ele já começa a dar uma forma, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos fazer no sentido oposto. Nós fizemos todos em uma posição, agora nós vamos virar, e vamos começar a fazer no sentido contrário, né? Vamos dobrar e vamos fazer a costura. Mas aqui, antes de fazer a costura, eu vou fazer uma coisa pra vocês, que é exatamente como a gente faz no patchwork tradicional. Que a gente joga a nossa costura pra um lado e a outra pro outro. Se a gente fizer aqui, ficam todas pra um lado só e fica grosso. Eu não gosto. Então, eu vou te ensinar como é que a gente faz, olha. Você vai pegar uma tesoura, e você vai vir aqui, ó, bem na marcação que você tem aqui, da junção, e você vai dar um pique. Só não corta a linha. E ele vai fazer isso aqui, ó, tá vendo? É isso que você precisa. Então, você vai fazer isso em todas as junções aqui que você tem. Gente, essa entretela que eu tô usando, a entretela de papel, a gramatura dela é 60, tá? Ela é bem fininha. Ela é de papel e é bem fininha. E essa daqui é lá da JPT. Pronto, os piques todos dados. Agora, a gente vai começar a fechar essa parte aqui. Então, eu vou também dobrar. E aí, vai ser assim, ó. Eu vou primeiro fazer minha costura jogando a minha parte, que tá virada pra cima, todas pra um lado. E a parte que tá pra baixo, todas pro outro, ó. Então, eu vou virando. Porque assim, eu vou ter a parte de cima virada pra um lado, e a parte de baixo virada pro outro. Então, ela vai ficar assim, ó. Desse jeito. Tá vendo? E aí, ela não fica grossa. Vai ser exatamente como a gente faz nos encontros da costura, quando a gente monta o patchwork tradicional. É dessa forma. E faz a costura com o pé de sapatinho. Agora, a gente vai fazer com o outro lado. A gente também vai dobrar. E aqui, o que que eu vou... O que que vai acontecer? A minha costura já tá toda pra baixo. Tá vendo? A minha viradinha aqui, olha. Já tá toda pra um lado. Então, a de trás vai ter que ser toda pra cima. A gente faz sempre o oposto. Um pra baixo, o outro pra cima. E assim, a gente vai continuando aqui as nossas emendas, né? Agora, olha. Todos virados pra cima. E a parte de baixo, todas viradas pra baixo. Então, internamente, olha só. Ele vai ficar dessa forma. Tá vendo? Olha. Com as costuras todas organizadas, pra cima e pra baixo. E pelo lado da frente, olha só. O jeito mais fácil e rápido do mundo de cima andar quadradinhos. E olha que coisa linda que ficou. Isso pra gente.